Nesses momentos difíceis onde comprar hardware é caro, a postura de tentar aproveitar os equipamentos ao máximo, especialmente os mais antigos e não tão poderosos, eu considero algo fundamental. Hoje eu vou juntar um monte de hardware que restou aqui dos upgrades recentes que nós fizemos e vocês viram aqui no canal, para montar um PC completo. Será que ele ainda presta para alguma coisa? Eu tenho quase certeza que sim. É o que a gente vai descobrir com certeza com o apoio da Hostinger, a nossa grande parceira especialista em hospedagem WordPress e referência em atendimento ao consumidor. Se você está precisando de servidores para hospedar o seu site, ou um dos projetos para os seus clientes, ou até mesmo criar um servidor de games, dá uma conferida nas ofertas da Hostinger acessando hostinger.com.br barra diolinux. Na hora de fechar sua compra, lembra de usar o cupom com o diolinux para ter um desconto extra. Como eu disse, tempos difíceis para se comprar hardware, mesmo equipamentos usados podem ter um valor alto e alguns deles nem compensam mais. Então, vamos montar essa máquina e depois vamos falar um pouco a respeito de custo-benefício. Para começar, nós temos aqui um gabinete Taurus da PCS. É um gabinete bem legal, ele tem esse formato mais cúbico e eu curto muito as possibilidades que ele oferta, porque nós temos aqui várias baias para a gente preencher com HDs e SSDs. Ele tem muitas posições para colocar fãs também, incluindo essa gigantona aqui, que já vem com ele. Ele tem até mesmo uma entrada para leitores de mídia física, algo que definitivamente eu quero tentar aproveitar, porque vai ser o único computador aqui em casa com um leitor de CD e DVD. O problema de peças usadas ou antigas é que nem sempre você vai encontrar elas no mercado sendo vendidas, mas para você ter uma noção, esse gabinete custaria aqui uns 270 reais, pelo que eu pesquisei, o que eu acho um valor excelente. O processador é um Core 53330, que é a terceira geração do Core i da Intel, com litografia de 22 nanômetros, quad-core com freqüência base de 3 GHz, um bom processador. É um processador ainda muito capaz de fazer várias coisas, especialmente para tarefas de escritório. Ele tem gráficos integrados HD Graphics 2500. No mercado de segunda mão, eu encontrei ele por 300 reais, aproximadamente, que é um valor interessante também. Temos aqui também uma placa-mãe P8H61 com socket 1155. Ela é bem simples, suporta até 16 giga de RAM DDR3 e é o básico para esse processador. Os preços que eu encontrei para essa placa variam bastante, desde 300 reais até 600 reais. Falando em RAM, agora nós temos aqui um kit com duas memórias de 4 GB de 1600, totalizando 8 GB. As memórias são da linha Fury da HyperX, o que pelo que eu pesquisei aqui, cada unidade custaria mais ou menos 120 reais, um valor aceitável. Para o armazenamento, eu vou utilizar esse SSD da Quioxia de 480 GB, mas aqui, para fins de economia, poderia ser utilizado um mais simples, um SSD de 240 GB, apesar de que o valor desse SSD no AliExpress custa uns 370 reais, o que me parece também um bom custo-benefício. E, por fim, temos também uma fonte Corsair CX650M. Nós temos um unboxing dessa fonte lá no Diolinux Clips, do nosso outro canal, que você pode conferir o link que está aqui na descrição. Aproveita e se inscreve por lá também, para não perder os outros conteúdos exclusivos que a gente posta só lá. Essa fonte aqui é completamente Overkill para esse setup, mas o bom é que ela vai segurar alguns projetos futuros também que a gente vai fazer. Essa fonte aqui custa mais de 700 reais e é o componente mais caro do setup, curiosamente. Eu não vou adicionar uma placa de vídeo agora, eu até tenho alguns modelos antigos aqui em casa, mas isso pode ficar para um outro conteúdo. Então, fiquem ligados aqui na aba da comunidade, porque em breve devem rolar algumas enquetes. Esses componentes aqui foram juntados ao longo dos últimos oito anos, eu acho. Essa placa-mãe e processador são do meu primeiro desktop, o primeiro desktop, o primeiro desktop que eu montei na vida e é bem interessante ver o quanto ela durou depois desse tempo todo. O gabinete estava aqui dentro de um armário e com certeza ele vai precisar de uma limpeza, mas ele está ainda aproveitável. Aliás, acho que tudo aqui precisa de uma grande limpeza. Esse cooler da Intel está bem empurrado e o processador com certeza precisa de uma troca de pasta térmica. Como o posicionamento da placa-mãe nesse gabinete é horizontal, é bem fácil de trabalhar para fazer a montagem e também passar aqui os fios, como a fonte é semimodular, dá para fazer um cable management bem legal. Eu só tenho uma fã para esse gabinete no momento, mas é uma senhora de uma fã, então eu espero que seja o suficiente e provavelmente vai ser mesmo. E esse leitor de DVDs aqui vai permitir que eu recupere alguns arquivos antigos que eu tenho aqui e ficaram presos em mídias físicas. Com o PC pronto é só colocar alguns temporacionais nele. Provavelmente não é o ideal para jogar, apesar de ser possível fazer alguma coisa, mas para navegar na internet e fazer alguns trabalhos básicos de escritório ele ainda vai servir muito bem. O simples fato de adicionar uma placa de vídeo aqui vai fazer bastante diferença e a gente pode testar isso em alguns vídeos futuros se vocês acharem interessante. Eu não sei se você fez a conta, mas se você fosse comprar essas exatas mesmas peças para montar um PC igual a esse, o valor total sairia mais ou menos uns R$ 2.300, o que sinceramente acho que não faz tanto sentido hoje em dia. Montar essa máquina faz sentido para mim porque eu já tinha todas essas peças. Eu não realmente comprei hardware agora só para montar isso, a não ser a fonte para montar o setup e ter uma fonte versátil aqui. Ainda que o mercado de usados possa esconder algumas pérolas, se eu fosse montar um setup baixo custo hoje em dia, provavelmente montaria uma máquina com Ryzen 3 com vídeos integrados, uma PU. Dessa forma eu já poderia utilizar DDR4 também e compraria um kit 2x8 de uns 3.000 megatransfers. O SSD poderia até ser esse mesmo aqui, mas você aí vê o quanto de armazenamento você precisaria. A fonte pode ser um pouco menos potente, daria até para pegar uma de 500 watts já pensando em fazer algum upgrade futuro com alguma placa de vídeo mid-level. Uma VS500, por exemplo, custa pouco mais de R$ 300 e provavelmente daria conta do recado. E aí adicionando uma placa mais simples, esse PC com um Ryzen teria um valor não muito superior do que esse PC que eu montei hoje e você teria um equipamento muito mais moderno e com tecnologias atuais, coisas que podem fazer a diferença e vão fazer o seu computador durar bem mais tempo. Eu tenho alguns planos para esse computador, em especial estou esperando alguns HDs chegarem para poder fazer um servidor, um NAS ou algo assim. Mas nós podemos aproveitar esse meio tempo e fazer outros testes, incluindo testar algumas placas de vídeo antigas. Então deixe aqui nos comentários que testes e projetos vocês gostariam de ver com essa máquina aqui, quem sabe a gente consegue fazer alguns deles. Não é um PC da NASA nem nada, mas eu fiquei feliz em poder reaproveitar as peças e colocar esse computador para uso novamente. Dá uma olhada no material que você tem aí na sua casa, quem sabe dá para colocar alguma coisa para bom uso também. Tem algumas ideias? Dá uma olhada nesse vídeo aqui do CasaOS, um software que você pode rodar em um servidor para rodar diversas aplicações ou quem sabe você queira conferir um vídeo onde a gente mostra o upgrade da Luana que acabou liberando essas peças para a gente utilizar no vídeo de hoje. Eu te vejo na próxima, valeu e falou!